Ô filha, acorda, já tá na hora de ir pra escola. Eu estou acordada, mas é que meus olhos estão descansando. Acorda logo, levanta. Vem. Não. Sim, você tem que ir pra escola. Eu vou descer por aqui porque é mais parcureira. Não, não, você vai cair, você vai cair. Doida, se arruma logo pra gente ir pra escola. Mãe, eu já sou linda. Ai. Viu, fica aí brincando que nem doida e vai cair da escada mesmo. Você que me enforrou. Ai meu Deus, vem cá, toma seu café aqui. Não tem comida. Tem sim. Ai, vamos logo então, no caminho a gente pega alguma coisa, vem. Eu te levo. Eu não soube beber pra ir em escola. Ai meu Deus, vamos, vamos logo. Pra onde que é, pra onde que é. Ai, a gente tem que caminhar ainda. Eu estou puxando a sogra de panda. O que que tu tá fazendo? Tá puxando a minha toca. Você é um panda. Você é uma banana. Eu sou uma Barbie. Ah tá, não sei de onde. O que que você quer de comer antes de ir pra escola? Eu falo agora, mas eu sou. Eu vou vir aí, quero pizza. Aqui não tem pizza. Tem sim, aqui ó. Ah não, pizza logo de manhã, tá doida menina. Eu quero uma pizza com tudo que é recheio, ok? Eu espero que não tenha pizza esse horário. Ai meu Deus, eu vou pegar uma também. Ai não, socorro. Pronto, já comeu? Agora podemos ir embora? Para brincar, não é lugar de brincar com a luz. Não é você que paga. Ei, nem você. Vamos lá, vamos. Ai como não. Vamos. E se você não quer andar, eu te levo no colo. Vamos pra escola, vem. Ela é meu patinete, cor de rosa. Ai meu Deus do céu, essa menina não tem juízo. Cuidado pra não cair no rio. Tô de olho. Espera sua mãe, doida. Calma. Você é tão lerda. Filha, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tu já passou da escola, pra onde tu tá indo? Comeu pouco. Volta aqui, volta aqui. Já deve ter começado a aula. O Papai Noel tá sem camisa. Filha, vai pra aula. Eu vou te levar e tu vai ficar na aula. Sem reclamar. Mamãe. Oi. Ai, o Joãozinho. Ai, o Joãozinho nem é da sua sala. Ai, você é meu crush. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa menina? Vai pra aula. Eu venho te buscar daqui a pouco. Tchau. Tô de olho, viu? Oi, Joãozinho. Ai meu Deus, sem juízo. Eu vou espiar ela, eu vou espiar ela. Será que ela foi pra aula? Não, eu amo comer, não. O que você tá fazendo? Então, alunos, hoje a gente vai aprender a escrever a letra. Cadê a professora? Cadê todo mundo? Não tem aula hoje e você não me avisou. Hein? Eu comi uma machã. Ai, ainda não me responde. Vem, vem, vem. Vamos embora. Vem aí, eu tenho que escrever um texto. Deixa eu ver. Se você tá aprendendo mesmo. Tá bom. Eu vou escrever, ó. Peça atenção. Meu Deus. A banana é gata. Ai meu Deus. Vamos embora. Você tá muito mal educada. Tchau, Joãozinho. Você vai levar uns lastos quando chegar em casa. Pra onde? Eu já sei onde a gente vai ir. Ó, mesmo você sendo muito mal educada, eu vou te levar no parquinho. Porque eu não perdi meu tempo à toa. Então, vamos lá. Pra onde que é o parquinho mesmo? Porra que é essa anta? Não chama essa anta. Tô de olho. Mas é as verdades. Nossa. Obrigado. Cadê o parquinho? Eu estou com fome. Ah, meu Deus. Pra onde que foi essa menina, senhor? Vamos pro parquinho primeiro. Depois a gente passa a comer. Eu estou com fome. Você acabou de comer uma pizza gigante. Meu Deus. Filha, volta aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, eu tô toda molhada. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, meu Deus. Ai. Ai, que injéria. Isso. Ai, eu tô toda molhada. Já acabou de noite. E você tá aí, ó. Meu Deus do céu. A gente tá encharcada. Quer saber? Você só vai dar pulo nesse parquinho e a gente já vai embora. Só um pulo. Vai. Oh, dá. Não, só um pulo. Vem cá. Ai, menina. Quatro. Meu Deus. Meu Deus, filha. Cadê você, filha? Meu Deus. Meu Deus. Meu filho, eu sei. Meu Deus. Vem cá. Vem cá. Cadê você? Cadê você? Oi. Ai, volta aqui. Volta aqui. Opa, e o meu patinete tá na água. A gente compra outro. Vamos embora pra casa. Você tá muito mal educado e tá muito levada pro meu gosto. E sei. E você vai ficar no colo, senão vai apoiar. Vem. Vamos. Hum. Já. Eu vou morrer a sua orelha de panda. Nhoque. Ai, meu Deus do céu. Ó, vamos tomar um café antes de ir pra casa, porque lá em casa não tem nada, porque você não deixa eu trabalhar. Você só atrapalha. Mãe, ó a minha orelhinha de gatinho. Muito bonita. Vai. Eu sou uma gata, né? Hum. Ai, meu Deus. Pega aqui o seu chá. Eu quero um café. Então pegue o café. Pode comprar. Eu quero um cookie. Pode pegar o cookie também. Ai, eu vou sentar aqui, ó. Deixa eu fazer. Ai, meu Deus. Tá, vamos sentar aqui. Eu vou pegar um chá pra mim, porque eu gosto mais de chá. Desliga essa luz aí. Deixa eu sentar. Ah, a baladinha. Ah, não. Vai começar de novo. A baladinha está aqui. Filha, eu tenho uma surpresa pra você. Ah, o quê? Ó, filha, o que eu tenho pra você? Olá, um balão. E então, gostou? Eu queria um patinete. Ai, outro dia a gente compra. Meu Deus. Ai, eu não devia ter dado esse balão pra ela. Vamos pra casa, vamos pra casa. Antes que você saia voando por aí. Mamãe, a gente madrugou. Ai, meu Deus. Pior que madrugamos mesmo. Cadê você? Você já tá em casa? Ai, meu Deus. Cadê você? Meu Deus, ela já tá lá dentro de casa. Deixa eu subir aqui. O que ela tá aprontando, senhor? Cadê você? Ai, essa porta. É tão linda. Cadê você, banana? Cadê você, filha? Em cima da porta. Como assim, em cima da porta? Vem aqui fora. Ai, meu Deus. O que ela tá fazendo? Senhor do céu. Cadê você? Cadê você? Ai, você também é boa, né? O que que tu tá fazendo no telhado? Ai, que eu vim ver se tinha comida aqui. Ai, meu Deus. Como é que tu foi parar em cima? Vem. Com o balão. Sai daí. Sai daí. Volta aqui. Volta aqui, menina elevada. Fia. O que tu quer? Não sai mais voando por aí, tá bom? Eu estou doente. Ai, meu Deus do céu. Cuidar essa criança não é fácil. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem muito like. Com 3 mil likes, a gente vai trazer a segunda parte. Com os Jamblogs aqui, uma família completa. Pelo amor de santo Cristo, gente. Deixa o like, por causa que o Jamblogs vai me levar no hospital. Vai me dar presente legal. Essa menina é muito amada. Hum, só sua filha. Eu sei, eu sei. É isso. Um beijo a todos e fui.